Gente, essa dica é tão maravilhosa que eu decidi fazer um vídeo só pra ela. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi trazer uma dica maravilhosa. Eu vou ensinar pra vocês como conseguir um certificado de pró-eficiência de inglês oficial só fazendo uma prova que você faz online, na hora, e o melhor de tudo, de graça. Os créditos desse vídeo vão para o meu amigo Vitor Gabriel, porque foi ele quem me mostrou esse site e inclusive foi ideia dele fazer esse vídeo. Então valeu, Vitor! Nós estamos falando aqui do certificado de pró-eficiência no inglês emitido pela empresa internacional Education First ou simplesmente EF. E como é que eu faço pra conseguir esse certificado? Você só precisa fazer uma prova online de compreensão oral e de compreensão de texto que dure em média 50 minutos. Seu certificado e a nota da prova vem logo após você concluí-lo. Eu vou botar aqui na tela uma foto do site, mas lembrando que o link dele tá logo aqui na descrição, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês o meu certificado e eu vou explicar pra vocês todas as informações que contém nele, ok? Então, gente, esse daqui é o meu certificado. Teve algum problema na minha impressora que imprimiu ele bem pequenininho, mas eu vou mostrar pra vocês uma foto dele digitalizado, ok? Nessa primeira parte do certificado a gente vê que tem o nome da instituição que forneceu ele, o nome de quem fez e o score, que é a nota da prova. Também tem dizendo que o meu nível é o C1, ou seja, o avançado, e a data que eu fiz essa prova. Agora na segunda parte do certificado a gente vê que tem como se fosse uma lagendinha explicando os resultados, explicando qual é a pontuação que tira quando você é A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E nessa terceira parte do meu certificado mostra quais foram as minhas notas em cada prova, que foi a de compreensão oral e a de compreensão escrita. E também tem uns comentários sobre a minha prova, por exemplo. Você é capaz de entender qualquer coisa? E isso é muito importante porque agora você sabe os seus pontos a melhorar. Você recebe ele em formato PDF, então daí você pode escolher se você quer imprimir, se você quer deixar ele como arquivo mesmo, salvo no seu celular, você que decide. Caso você seja novo aqui, vai lá e dá uma olhadinha no meu canal. Lá eu dou várias informações pra vocês de dicas e de sites que lhe ajudam a melhorar o seu currículo. Eu também falo em inglês e em francês com vocês, isso é bom pra ajudar a praticar o seu inglês. E já já eu também vou falar em espanhol, ok? Spoiler! É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas informações lhe ajudaram de alguma maneira. Caso sim, por favor, deixa o joinha nesse vídeo, comenta o que você achou, porque isso me ajuda muito. Eu tô realmente tentando crescer esse canal, eu tô me empenhando pra isso e eu preciso da ajuda de vocês. E o mais importante, compartilha essa dica com as pessoas. Eu realmente acredito que esse tipo de informação deve ser compartilhada. E eu também acredito que uma sociedade onde todo mundo se ajuda é uma sociedade melhor, mais forte e mais solidária. Então vai lá e compartilha esse vídeo, ok? É isso, um cheiro e até o próximo vídeo.